Grande, grande, grande é o Senhor, único e digno de receber toda a honra e de receber toda a glória. Dia 5 de maio, 5 de maio, quarta-feira, nós estamos estudando sobre a derrota de Satanás no nosso curso Fé. Já estamos na nossa quinta lição do curso Fé, a derrota de Satanás. Hoje é 5 de maio, para cada dia do mês teremos uma lição para você se deliciar. Quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, deixou o like, deixou os comentários, aí você também compartilhou. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vamos lá, a nossa quinta lição do curso Fé. Satanás é o príncipe das potestades do ar, que atua nos filhos da desobediência. Efésios 2,2, possuidor de um reino, ele tem autoridade sobre as criaturas habitantes das regiões infernais. Ele também é o príncipe deste mundo. João 14,30 fala sobre isso, não no sentido de possuir total domínio na terra. Então ele não tem total domínio na terra, porque João 14,30, vamos ver o que João 14,30 declara aqui. Vamos sempre analisar aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos ver? João 14,30 diz o seguinte, Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Cuidado, o príncipe deste mundo é o Satanás. Ele não tem domínio total sobre a terra, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É nós que temos a palavra de Deus no nosso coração e tomamos posse da vitória. Efésios 2,2 diz o seguinte, Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, toda pessoa que anda realmente fora dos caminhos de Deus, eles fazem coisas que as pessoas até duvidam. Toda pessoa que não tem Deus como seu Senhor, ele tem aí realmente o diabo, ele atua na vida dessas pessoas. É com doença, com divórcio, prostituição e outras maldades que o diabo tem na sua natureza. Então, se você ainda não aceitou a pessoa de Cristo, se você não frequenta uma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica, estreite a sua vida com Deus, porque os sinais já estão aí chegando. E Jesus já está quase às portas. Fiquem atentos, fiquem ligados. Essa expressão se refere ao sistema satânico instalado por ele e seus anjos aqui. Realmente, há dois mundos na terra, o de Deus e o do diabo. E Jesus os chamou de caminhos. Vamos ver isso? O caminho largo e espaçoso, por onde muitos passarão e cuja porta é larga, conduz as pessoas à perdição. Já o caminho estreito da porta estreita será trilhado por poucos. Inclusive, em João 10, 9, Jesus se refere a si mesmo como a porta. Olha o que diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus é a boa porta. Se você encontrar essa porta, você vai encontrar a vida eterna. O mundo de Satanás governado por ele é o da porta larga e do caminho espaçoso, que se traduzem em prazeres, vícios, pecados e negação aos valores espirituais, com falsas religiões e filosofias. Tudo isso, as pessoas fora do caminho de Deus encontram nesse caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição eterna. Cuidado, cuidado, estejam todos atentos às artes manhas do diabo. Jamais se deixe seduzir pelo caminho largo e fácil. O diabo é como um leão que ruge procurando alguém a quem possa devorar. Então, todo o cuidado com ele é pouco. A primeira carta do apóstolo Pedro 5, 8 diz, Vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso dedobramando louco a quem possa tragar. Cuidado, que o diabo é um caçador muito veróis. Ele caça almas, ele caça pessoas, não só quem já está no mundo, mas aqueles que estão dentro da igreja. O diabo até camufla a pessoa dentro da igreja. Cuidado, eu falei pra você, você pode estar dentro da igreja, mas cheio de problemas. A igreja é algo como se funcionasse uma sala de aula pra você aprender a palavra e exercitar e praticar e estudar. O bom aluno que vai pra escola, o pastor aplica a lição, o pastor aplica a disciplina. Ele, como bom aluno, ele chega em casa, ele vai revisar as lições, ele vai analisar as lições, ele vai guardar o que ele aprendeu, porque no dia da prova ele não vai ficar perdido. Todo cristão que também não pratica, não exercita a palavra, no dia que chegar a aprovação, o dia mau chega pra todo mundo, quando chegar a prova, essa pessoa que não medita, essa pessoa que não examina as escrituras, as pessoas que estão dentro da igreja e não vivem a palavra de Deus, no dia da adversidade, no dia da prova, vai tirar um zero bem grandão e ainda pode perder até a salvação. Então, vigia e fique atento, fica aí a pérola diária, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Que Deus lhe abençoe e responda corretamente. Como são os dois caminhos que existem na terra? Qual é o de Satanás? Então explica aí, você acabou de ouvir, explique de forma oral ou coloque no papel e responda. Que Deus lhe abençoe, aguardem a nossa sexta lição do nosso curso de fé. Deus lhe abençoe, um grande dia, paz, um dia de vitória e que você seja uma pessoa mais que abençoada. Deus abençoe e até a nossa sexta lição.